Sandovalina Horizonte do Brasil Nossas águas encantando a natureza São riquezas desse chão Nossos ares por aqui tem a pureza Do pulsar de um coração Terra querida De beleza sem igual Ponte de vida Que nasceu no meu pontal Quanta harmonia Há em cada amanhecer Nasce um novo dia De alegria De viver Sandovalina Tu floresces triunfante Neste solo Do Brasil Progresso Erre riquezas relevantes E não descem Teu perfil Teus filhos se sustem Com braços fortes És orgulho Do mundo da nação Sandovalina Te amarei até a morte De te dar em meu coração Terra querida Terra querida De beleza sem igual Ponte de vida Que nasceu no meu pontal Quanta harmonia Quanta harmonia Há em cada amanhecer Nasce um novo dia De alegria De viver Nasce um novo dia De alegria De alegria De viver